ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menor é apreendido por tentar roubar carro em frente a uma delegacia na zona norte de Manaus. Chuva forte causa alagamentos e deslizamentos de terras em bairros da capital. Agentes de endemias visitam casas para levantamento sobre o Aedes aegypti. Em Labre, a polícia impede fuga de presos da cadeia do município. Em Iranduba, duas das cinco ambulâncias com problemas são levadas para conserto. E a castanha está mais cara. A queda na produção fez disparar o preço nas feiras. O quilo pode passar dos 100 reais. Isso e muito mais do Jornal em Tempo dessa quinta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Um homem foi morto a golpes de gargalos de garrafa na noite desta quarta-feira no centro de Manaus. O suspeito está foragido. Andrei Marcos Lima Nascimento, de 28 anos, foi morto a golpes de gargalos de garrafa na noite desta quarta-feira no centro histórico de Manaus. O gerente comercial estava em um tributo a uma banda de rock em uma festa no Largo de São Sebastião. Andrei e os amigos estavam sentados neste monumento em frente ao Teatro Amazonas, aqui pelo Largo de São Sebastião. Foi quando o suspeito chegou próximo a ele e atacou a vítima. Era uma hora ou uma e meia da madrugada e eu soube que tinham furado o meu filho, né? E ele já se encontrava morto. Foi o que eu soube. Até agora eu ainda não sei nada. Eu só sei que já me mostraram a foto de um rapaz, né? Eu não conheço o rapaz, não sei se o meu filho tinha intimidade com ele. Eu não sei. Há duas versões sobre o caso. Uma de que o suspeito, identificado como Nego do Borel, tinha se envolvido em uma briga num bar na 10 de julho e teria confundido Andrei com o agressor. A outra é de que a vítima tinha uma rixa contra o criminoso. Os golpes acertaram o pescoço de Andrei, que foi levado ao SPA do São Raimundo, mas morreu a caminho do hospital. Este jovem estava com o amigo minutos antes dele ser assassinado. No evento do Legião Urbana, todo mundo se despediu e foi embora. Ele ficou só. A gente estava tocando antes disso. A gente estava levando um som aqui. A gente sempre fazia um som. Felizmente aconteceu isso aí. Quem trabalha na área pede mais segurança. Porque toda quarta-feira esse pessoal enche a cara de cachaça aqui, não tem segurança e aconteceu o que aconteceu, né? Falta segurança. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E na madrugada de hoje, presos tentaram fugir da delegacia de Lábrea, que também funciona como unidade prisional da cidade. Mas o plano foi denunciado e a polícia evitou a fuga. Pois é, a tentativa de fuga em massa no município de Lábrea foi na madrugada dessa quinta-feira. 20 detentos se preparavam para fugir da delegacia, que também funciona como a unidade prisional do local. Segundo a polícia, eles já haviam cerrado as grades de ventilação das celas e já haviam esticado uma tereza. Aquela corda que é feita com lençóis e roupas. Mas foram frustrados pela polícia depois que um outro detento, que já havia escapado, foi recapturado. Durante a tentativa de fuga, um detento caiu de uma altura de 6 metros. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. E olha só, Mariana, teve tumulto no presídio de Manacapuru por volta das 10 horas da manhã de hoje. Os presos começaram a bater nas grades, pedindo socorro para um outro detento que estava precisando de atendimento médico. A polícia foi acionada para tentar acalmar os presos, mas não teve acordo. Eles começaram a atirar pedras para fora das celas e só às 11 horas o tumulto foi controlado. Depois disso, foi feita uma revista na cela e também uma limpeza. Segundo o delegado, Mariana, os presos de Manacapuru estavam reclamando por melhores condições nas celas, né? Devido à superlotação e também pedindo melhor assistência médica. Por isso, dos 50 detentos do presídio de Manacapuru, 15 devem ser transferidos aqui para Manaus nos próximos dias. Esse é o quarto tumulto no presídio de Manacapuru em três meses. Mariana Rocha. Obrigada, Alisson Mota. Você vai ver a seguir com a chegada do inverno amazônico. As visitas de agentes de saúde nas casas são intensificadas para o combate à dengue, zika e chikungunya. Nós voltamos já.